Vamos para a garota, líder, quem vai passando à frente, líder, o que está a fazer Alex Marques, vicioso, isto é público, mas a KTM, se sair já nos deram. O que está ligado, quando se apagar é o agente, e George Sarko só poderá vencer com isso tudo. Conseguiu defender ali a posição para o vicioso, está agora ali o bate, o Merrick Vinhales, o Merrick Vinhales então a atacar o pelo outro dos dois, oi, ali o Mário Carrante vai vir aqui, então a mergulhar para a cor da cor, e a empurrada, a espargarol, a espargarol ir a perder ligeiramente ali, o control da sua KTM ir a perder também a posição para o Nakagami, oi, iria com o Joan Mir na segunda posição, o Santarым que partiu todo o grande prêmio. E aí 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 E aí